Salve aí galera, presas tá fácil, vou fazer um vídeo aqui rapidinho só para mostrar vocês aqui ó, nova Honda Biz, para desmontar o painel dela, aqui agora a gente solta dois parafusos, chave Phillips aqui por cima e embaixo aqui ó, bem embaixo aqui ó, tem uma prisilinha plástica, um pino, você só empurra ele para dentro, ele já vai aliviar aqui ó, para você soltar aqui ó, essa abinha aqui ó, tá vendo? Galera aqui ó, aqui abaixo também, para a lama, faz dois parafusos também Phillips, um lado de cá e outro aqui ó, por baixo, beleza? Vai prender a carenagem aqui por baixo também. E as demais é só em caixa ó, presilha plástica, uma que vai aqui, a outra aqui e outra aqui em cima. Então soltou esses parafusos Phillips, aí você já tem acesso a soltar a carenagem. Aí solta aqui ó, o conector do, da lâmpada de seta, para você soltar a carenagem, beleza? Vou compartilhando com vocês, do vídeo que a gente tem aí de instalação de alarme na Honda Beez era antiga né, era tudo com parafuso, essa aqui agora é só em caixa. A instalação do alarme aí é a mesma coisa, da outra. Olha o bloqueio que agora eu fiz aqui ó, no próprio CDI aqui, atrás da bateria, é o mesmo fio azul e amarelo que era da outra, mais antiga lá. Então só compartilhando com vocês aí ó, deixa um like aí para a gente, fortalece o canal, se não é inscrito se inscreva. Aqui agora eu vou encaixar ela novamente, ó, as presilhas do lado de cá, vai encaixar aqui, a outra aqui, tirar com bastante cuidado né, para não quebrar, beleza? Então é isso aí galera, forte abraço a todos, até o próximo vídeo aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.